Como o Zaqueu, eu quero te ver O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E vai dar mais alto que eu Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo pra te seguir Canta vocês Entra na minha casa Saratão das associações Me ensina a ter santidade Eu abraço somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mas de forma minha estrutura Saratão das associações Me ensina a ter santidade Eu abraço somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Só pra te ver Só pra te ver E dá tua paz E dá tua paz Para tudo pra te seguir Entra na nossa casa Vamos lá E ensina a ter santidade Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida E o Senhor é meu bem maior Amém, me viu Você é seu nome, amém O bacana do mundo Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Tá me achando? Faz um milagre em mim 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 E aí, daquilo é que vai Tchau